Vem magarenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de coiom, é curtir o verão Vem magarenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de coiom, é curtir o verão Vem magarenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Vem magarenha rojão, traz a lenha pro fogão Vem magarenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de coiom, é curtir o verão Vem magarenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de coiom, é curtir o verão Vem magarenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Vem magarenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Falou o ar que respirou eu A luz da luna no mar A garganta que ansio mojar Que temo ahogar de amor Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E faria E ameaçando seus olores Os morreres, 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 Eu vou te levaria, eu vou te levaria, eu vou te levaria Eu vou te levaria, eu vou te levaria, eu vou te levaria Eu vou te levaria, eu vou te levaria Eu vou te levaria, eu vou te levaria, eu vou te levaria Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Eu vivo, eu vivo, eu vivo vacilando Eu vivo, eu vivo, eu vivo vacilando Eu vivo, eu vivo vacilando Eu vivo, eu vivo, eu vivo vacilando Eu subindo, eu vivo, eu vivo vacilando Você vive como eu vivo, eu vivo vacilando 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 Eu vivo vacilando